Beleza, papai? Boa, JP. De volta as gramadas aí. Boa, rapaz. Classificação aí pra semifinal aí, né? Quanto tempo parado aí? Dois anos, pai. Depois de dois anos, pai, nós lutamos. Aí fez cirurgia, fez tudo já? Fiz tudo. O joelho novo. O doutor Marco falou, rapaz, você falou que era só LCA, nada. E veio colocar, fazer uma reconstrução de joelho. Só faltou a rótula nova, pai. Como é que foi hoje pra você, hoje não estar no elenco campeão que você teve o ano passado, né? E agora você mudou de elenco? Não, rapaz. Eu até tava no grupo. O Mazin tinha me feito convite. E eu tava no grupo. Mas só que quando eu estava machucado, o Ronaldo fez uma proposta pra mim. De ajudar ele lá de fora. Então ele tinha me chamado primeiro. E comigo vale a palavra, né? E como ele tinha me chamado primeiro, eu cheguei no Mazin junto com o Passarinho e falei. Falei pessoal no grupo que não dava pra me participar com eles, porque eu já tinha aceitado o convite antes. Mas quem me conhece sabe que o grupo lá era bom. Mas só que a minha palavra prevalece, né? Mas que jogão? Como é que 2x0 e os caras empataram? Como é que foi pra você? Rapaz, sabemos que seria um jogo difícil. Como é mata-mata. E sabemos que o campeonato começou hoje, de verdade. E sabemos da qualidade do time e dos caras. E, rapaz, saímos ganhando 2x0 foi pela surpresa. Mas o nosso time, em duas desatenções, tomamos dois gols. Pra mim, no meu ver, foi duas vezes que nós erramos na marcação. Aí os caras concluíram o gol, cara. E foi isso aí. E hoje é que tem algum preferente aí pra catar? Ou que vinha é pauleira pra futebol? Rapaz, nesse campeonato que fundilou agora, que ele já não pode escolher ninguém, né? Tanto o Camisa 10, quanto o outro time aqui que eu não conheço o nome. Ou o pessoal da outra chave lá. Só ficou um time bom. Tanto pra mim, no meu ver, o favorito era o Arena, né, rapaz? Quanto aquele que tem o melhor elenco. Entendeu? E ficou de fora com a pena pro campeonato. Mas fazer o quê? É o futebol, pai. Tamo junto. Obrigado. Fazer reverso e satisfação, viu? É nóis.